Olá, fãs de tecnologia! No vídeo de hoje, trouxemos uma lista com aplicativos que vão otimizar o jeito que você lida com o seu PC. Seja para trabalhar, estudar ou simplesmente turbinar a sua máquina com os melhores softwares do momento. E para melhorar, a maioria dos aplicativos selecionados são gratuitos. Então vamos lá conhecer eles? Começando pelo Taskbar X, temos aqui um aplicativo que oferece controle sobre a posição dos ícones da barra de tarefas. Você pode escolher entre uma variedade de animações diferentes e até mesmo ajustar a velocidade das suas ações. Mas se preferir, as animações podem ser desativadas para que os ícones se movam instantaneamente. É possível alterar a posição central para trazer os ícones mais para a direita ou para a esquerda, com base na preferência do usuário. O Taskbar X suporta todas as configurações da barra de tarefas, incluindo a opção de barra de tarefas vertical e a capacidade de ter várias barras de tarefas. O Modern Flyouts tem uma função de substituir os flyouts padrão do Windows por um personalizável de interface mais moderna. Flyouts são os controles de mídia e configurações do sistema que flutuam na tela, como os de áudio, modo avião e brilho. Isso permite que os usuários tenham a liberdade de escolher entre o padrão do Windows, o controle personalizado ou até mesmo desativar completamente essa funcionalidade. Cada flyout pode ser personalizado ou desabilitado independentemente dos outros. A lista atual de comandos inclui submenu de áudio, flyout da sessão de mídia, modo avião, brilho, bloqueio de rolagem, bloqueio numérico, caps lock, modo inserir ou subscrever. Vale lembrar que o submenu nativo do Windows não é permanentemente apagado. Ele ficará oculto quando o controle personalizado for exibido através do Modern Flyouts. Notepads App é um editor de texto moderno e leve, com um design minimalista que oferece diversas funcionalidades. Voltado para a linguagem de programação, ele conta com um design fluido e um sistema integrado de abas para facilitar a organização de múltiplos arquivos. Além disso, ele também pode ser executado de maneira mais rápida. Ele foi desenvolvido como uma alternativa moderna para atender às necessidades dos usuários do Windows 10. Embora existam outros editores populares, como o Notepad++, VS Code e o Sublime, este app foi projetado justamente como uma solução para ser mais atraente por sua leveza e fluidez. Para os usuários mais avançados do sistema da Microsoft, sugerimos o Microsoft Power Toys, utilizado para ajustar e otimizar sua experiência com o Windows, tendo o objetivo de aumentar a produtividade. Com ele, é possível criar layouts personalizados de janelas para uma organização eficiente da área de trabalho. Fornece uma maneira rápida e fácil de renomear em massa arquivos e as suas pastas, com recursos avançados de pesquisa e substituição de texto. Permite remapear teclas do teclado, criar atalhos personalizados e muito mais. O Wallpaper Engine é um software que permite usar papéis de paredes animados na área de trabalho do seu PC, oferecendo suporte a diversos tipos de animações como 3D, 2D, sites, vídeos e até mesmo alguns aplicativos interativos. Com o Wallpaper Engine, você pode escolher entre uma variedade de papéis de paredes pré-definidos ou criar o seu próprio, além de compartilhar suas criações na oficina Steam, onde outros usuários podem encontrar e usar os seus papéis de paredes personalizados. Apesar de custar R$ 9,99, ele ainda conta com um aplicativo complementar gratuito para dispositivos Android. Com esse aplicativo, você pode transferir seus papéis de paredes favoritos do Wallpaper Engine para o seu dispositivo móvel Android, como smartphone ou tablet, permitindo que você leve suas animações personalizadas para onde quiser. A seguir, temos o Groupie, um aplicativo que permite que você agrupe itens como programas do Microsoft Office, aplicativos do Adobe Creative Suite, janelas do File Explorer e muito mais em grupos com guias. Semelhantes à funcionalidade de guias nos navegadores atuais, agora você pode organizar todos os aplicativos do Windows em sua área de trabalho em grupos, com uma experiência mais organizada e eficiente. A criação de grupos é simples e intuitiva. Basta arrastar uma janela para outra janela e combiná-las em uma única janela, onde as guias são exibidas na barra de título. Por exemplo, você pode abrir vários navegadores e agrupá-los em um conjunto de guias, ou ainda agrupar aplicativos do Office como Excel e Word em uma única janela. Para desagrupar, basta arrastar a guia para fora do grupo. Além disso, você também pode salvar os grupos existentes e iniciá-los em outro momento, mantendo-os organizados e prontos para uso. Aqui temos um aplicativo projetado para otimizar sua produtividade, tendo as janelas dos programas como foco. O Window Top permite que você torne as janelas sempre visíveis, mude rapidamente entre elas usando ícones, use o modo Picture-in-Picture para assistir e interagir com várias janelas ao mesmo tempo, além de poder habilitar o modo noturno para qualquer janela. O Everything Tobar é uma ferramenta de busca de arquivos que permite localizar instantaneamente qualquer arquivo ou pasta no seu sistema. Ele oferece uma integração perfeita com a barra de tarefas do Windows, fornecendo acesso rápido e fácil à funcionalidade de pesquisa. Com a integração do Everything Tobar na barra de tarefas do Windows, você pode realizar pesquisas rápidas e eficientes, sem precisar abrir o próprio programa separadamente. Basta digitar o nome ou uma palavra-chave relacionada ao arquivo que você está procurando diretamente na barra de tarefas, e o Everything Tobar exibirá os arquivos e pastas imediatamente. Com o TextBlaze, você pode inserir modelos de texto pré-definidos em qualquer aplicativo, como Microsoft Word, Outlook, Edge, Chrome, Mail, Notion, entre muitos outros, usando atalhos de teclado. Além disso, você pode criar modelos personalizados com a ajuda do ChatGPT para acelerar ainda mais o seu trabalho. Simplifique tarefas repetitivas, automatize respostas comuns e tenha uma experiência de digitação mais rápida e fluida. Experimente agora e veja como essa ferramenta pode transformar a maneira como você trabalha. O Google Nearby Share permite que você compartilhe arquivos facilmente entre dispositivos Android, Windows e Chromebook, desde que ambos os dispositivos tenham um recurso ativado e que possam realizar conexão Bluetooth e Wi-Fi. Você pode compartilhar fotos, vídeos, links e outros tipos de arquivos com aparelhos próximos. Para usar o Nearby Share em um PC com Windows, você precisará ter a versão 18.03 ou posterior do Windows 10 instalada e habilitar a função no menu de configuração do Windows. O Free Download Manager é uma plataforma que oferece downloads rápidos, seguros e eficientes. Com ele, você pode baixar vídeos de sites, gerenciar torrents e magnet links, além de obter suporte a próxys e protocolos como HTTP, HTTPS, FTP e BitTorrent. O app possui interfaces interessantes e modernas não só para o Windows, mas também para o macOS, Android e Linux. Além desses recursos, o Free Download Manager permite ajustar o uso do tráfego, organizar downloads, controlar prioridades de arquivos para torrents, baixar arquivos grandes com eficiência e retomar downloads interrompidos. É possível impulsionar todos os seus downloads em até 10 vezes, processar arquivos de mídia de vários formatos populares e utilizar a função de arrastar e soltar URLs diretamente de um navegador. O Sound Switch é um aplicativo que permite trocar facilmente entre dispositivos de reprodução ou dispositivos de gravação usando as teclas de atalho. Quando você inicia o aplicativo pela primeira vez, é apresentado ao menu de configurações para personalizar as suas preferências. Após a configuração, o ícone do Sound Switch será exibido no canto inferior direito da tela. Ao clicar com o botão direito nesse ícone, você poderá acessar as configurações do aplicativo. Para começar a usar o Sound Switch, basta pressionar a tecla de atalho CTRL ALT mais F11. Essa combinação de teclas permitirá que você alterne entre os dispositivos de reprodução ou os dispositivos de gravação definidos anteriormente. Além disso, você também pode realizar a troca clicando duas vezes no ícone de Sound Switch na barra de ferramentas inferior. E aí, o que você achou das nossas sugestões? Já dá para turbinar a sua máquina e deixar ela rodando os melhores aplicativos atuais, não é mesmo? Lembrando que a matéria completa com mais aplicativos para você conhecer estão em nosso site. O link está na descrição deste vídeo. E esse foi o nosso tema de hoje. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar ele com os amigos, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do Showmitech. E se você ainda tem tempo, assista ao nosso vídeo sobre como ativar o Copilot AI, a inteligência artificial do Windows. Eu sou o Rafael Máximo e fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.